Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, dia 31 de 10 de 2012, Day Trade na Vale 5 é o resumo da metodologia de o Trend Follow Expert, acesse www.traderprofissional.com.br Aqui na nossa página para você receber todos os dias no seu e-mail as duas videoaulas de 15 minutos, com o resultado no Forex e na Bolsa de Valores, se cadastra por aqui, Facebook, Twitter ou pelo próprio YouTube. Tá certo? Bom pessoal, então o mercado ele abriu acima da média de 377, o que indica a tendência de alta. E a média 8.9, que é essa média azul, ela é um ponto de entrada operacional quando a média 377 aponta a tendência. Preço acima da 377, tendência de alta aqui então. Certo? Logo no início do pregão já foi feita uma entrada operacional, aqui a gente teve um Arami de alta aqui. Claro que não é igual ao Arami clássico, mas já foi um padrão que já deu uma confiança para entrar na operação. Um centavo acima da máxima a gente fez a entrada operacional, um centavo abaixo da mínima stop loss na média 8.9, que foi de acordo com o Trade System. Então a gente entrou 36.48 e o stop loss 36.41. Com a técnica de alavancagem inteligente a gente entrou com 4.200, porque dava para manter o risco de 0.3%, entrando com 4.200. Porém o cálculo foi feito pelo manejo de risco veloz, que em dois segundos a gente calculou de cabeça, preencheu a boleta e já mandou a ordem, que é uma técnica que a gente ensina nos DVDs. Então não foi feito pela planilha, é tudo de cabeça porque Day Trade é rápido. E no Swing Trade também. Certo? E o preço ele consolidou, ele fez inclusive, em relação a esse fundo, ele fez dois suportes caracterizados por fundos, caracterizados por candles de indecisão do mercado, que caracterizam uma pressão de compra estabelecida nesse ponto da operação que a gente estava. Temos dois martelos que caracterizaram dois fundos, que caracterizam então um fundo triplo aqui. Mas o mercado não foi, eu me posicionei corretamente, estava otimista, mas não fui, eu fui estopado. O preço foi fazendo então topos e fundos descendentes até a média 3.77. Aqui a gente tinha aí uma pressão, nós tínhamos aqui um sinal para comprar, ou seja, se eu romper a máxima desse quendo a gente entra e colocaríamos o stop nessa região. Porém, se esses candles aqui não tivessem feito nova mínima e feito nova máxima em relação a esse candle pequenininho, que é um doji, é lápide, né? Parece até uma taxinha esse doji, está acima da média 3.77 com o seu corpo também acima, que é muito importante, mas ele teve sua mínima rompida, então já caracterizou uma ambiguidade. Então não entrei mesmo tendo rompido a máxima dele, rompeu a mínima também e não entrei. Daí aqui na média 3.77, o preço ele veio abaixo da 3.77, a média 3.77 indica a tendência de baixo, então nós devemos operar sempre vendido. E aqui deu um sinal de venda, certo? Exatamente na 3.77, onde nós temos aí a mínima 1 centavo abaixo da mínima entrada para o final, 1 centavo acima da máxima foi o start de compra. Então a gente fez aí 36,32 vendido, 36,38. A técnica de manejo de risco inteligente e a alavancagem inteligente nos permitiu entrar com 5.000 ações. Foi feito tudo de cabeça em 2 segundos, preenchemos a boleta e entramos na operação. Com esse cálculo precisamente, não houve nenhum erro hoje e deu para entrar com stop loss. Então foi uma ordem perfeitamente colocada devido ao risco calculado em segundos. Certo? Então, na teoria, é fácil preencher a planilha e tudo fica bonito, mas no day trade real você tem que calcular de cabeça. Então você tem que ter técnicas para calcular de cabeça e de contingências para caso não dê tempo de fazer o stop loss ou start de compra para entrar automático, você vai ter que entrar manual. Fora o treinamento psicológico, que a gente também dá suporte. E a gente tomou stop, o preço veio, a gente tomou stop. Então a gente já ficou aí com mais 300 reais de prejuízo. E agora a gente teve aí a segunda operação, onde a gente teve o seguinte. Tivemos esse candle aqui, quase um marubozu, na média 377, onde a maioria do percentual do candle está abaixo da 377. O que indica o quê? Pressão de venda. E um sinal de venda se romper a mínima dele. Aqui fiz um candle aqui, que é um... Esse aqui realmente é um doji libélula, né? Só que o corpo dele está acima da 377. Então quando rompeu a mínima dele, eu não entrei porque o corpo dele estava acima da 377. Isso é um detalhe que denota ambiguidade. Por isso que eu entrei um centavo abaixo da mínima desse candle, quando rompeu, certo? E um centavo acima da massa, eu coloquei o start de compra. Nessa operação aqui, né? Eu tinha... Tive que entrar. Foi rápido, apesar de ter feito dois candles, né? Eu tinha calculado o maneiro de disco aqui, depois eu calculei o maneiro de disco aqui, daí depois eu vi que não era legal entrar por aqui, porque o corpo do candle estava acima da 377, e o gráfico estava um pouco errado. Eu tive que atualizar, porque estava mostrando errado. A média estava acima, depois eu atualizei, foi para baixo. Então tem que tomar cuidado com isso também, tem que estar sempre atualizando o gráfico, que pode falhar. E eu percebi a falha, daí quando fez esse candle aqui, rapidamente já fez nova máxima. Só que quando eu fiz esse candle, eu fui fazer o maneiro de disco veloz e consegui calcular de cabeça o valor total, que foi 4.200 ações. E eu preenchi a boleta mercado. E quando eu fui preencher a boleta de start de compra, eu já dei a ordem e imediatamente, friamente, apertei lá a boleta para entrar a mercado. Então eu entrei a mercado. Então nessa operação deu um probleminha aí. Não deu para ser tudo bonito entrar no start de compra no stop loss, que é ordens automáticas. Por isso que a realidade de trader é diferente. É diferente de uma teoria que você só vai na planilha e calcula. Então eu entrei a mercado. A maioria das ordens, felizmente, foi aí por volta de... 36 e 33, né? Que foi a nossa entrada para o nacional. O stop loss não consta aqui. Mas o nosso stop loss foi posicionado aqui a 36 e 41. Então o preço foi fazendo topos e fundos descendentes. Aqui a gente já teve um topo confirmado. A gente já protegeu o lucro aqui. E zeramos o risco da operação praticamente. E à medida que foi fazendo topos e fundos descendentes, nos topos confirmados, como aqui é um outro topo confirmado, a gente também protegeu o lucro. Estávamos esperando que rompesse esse fundo para a gente proteger o lucro aqui também. Onde o nosso alvo era em 35,98, que daria uma oscilação de 1%. Alavancado 4.200, daria 1.500 reais. 1.4%, 1.5% mais ou menos. E acabou que não rompeu o fundo. Só que fez esse movimento de alta e depois voltou a cair. Foi fazendo os pequenos topos confirmados de pivôs pequenos e baixos. Porque descaracterizou o possível pivô que faria aqui. Então eu já passei a considerar os topos confirmados nesses pivôs. E o último topo confirmado pequenininho foi aqui. E eu saí aqui a 36 e 19. Foi mais ou menos esse valor aqui mesmo. A maioria das ordens foi executada aqui. Então eu vou considerar isso aqui. Bom pessoal, o que aconteceu hoje? A gente teve aí considerando as taxas e os emolumentos. Porque a gente estava alavancado. Então o nosso risco para essa operação aumentou. Para as duas operações aumentou para 0,41%. Então quando você alavanca, você inevitavelmente vai aumentar o risco. Mas compensa. Porque você vai ficar com 0,10%, 0,15% a mais de risco. Mas quando você ganha, você ganha uma fortuna. Então nessas duas operações eu poderia ter ganhado um absurdo. Principalmente na segunda. E na terceira eu ganhei no break-even. Não cheguei a lucrar 1% de oscilação. Mas ganhei devido a alavancagem inteligente feita. 4.200 ações. Que não é o meu capital total. O meu capital total é 2.700 ações. Para este preço atual. Deu 588 reais. 0,59%. Então o que acontece pessoal? A gente fechou o dia com menos 0,31%. Mas o meu lucro mensal. Então nesse mês nós lucramos 1%. Está 1,04% aqui. Mas tirando todos os impostos, taxas de emolumentos. 1% de lucro esse mês. O que acontece pessoal? Tem meses. Por exemplo em julho a gente terminou com 7,73%. Em agosto 8,70%. Foi uma fortuna. Em outubro 6,3%. Daí em novembro 1%. Pessoal, tem que agradecer a Deus. Merece até comemoração aí. Comprar uma garrafa de champanhe. Porque eu terminei o mês 1% positivo. É melhor que terminar negativo. Então eu estou com uma estatística de ganhos mensais. Sempre, né? Esse ano foi... Na planilha aqui. Tem a planilha dos lucros que eu tive. Durante... Desde quando eu comecei a colocar aulas no YouTube. Tá? Então desde julho aqui. Né? Mas... Os outros meses eu não vou colocar aqui. Porque eu não coloquei no YouTube. Então não tem como o pessoal ver lá. Certo? Mas considerando desde julho até agora. Estou tendo lucro direto. Estou colocando a eficiência. E comprovando a eficiência da metodologia todos os dias. Tá certo? Então 1% ao mês. 1% neste mês. Vamos ver o mês que vem. Se a gente consegue ganhar 8%, 10% ou até mais por cento. E acima de 5% que é o ideal. Discologia do trader. Pagando preço para ter sucesso. O que quer dizer isso, pessoal? Até os grandes investidores. De muitos fundos. PHDs em economia e outros mais. Eles tinham conhecimento e achavam que sabiam. E muitos administradores de fundos quebraram. Porque eles não sabiam o suficiente. Então eles não pagaram o preço para realmente ter sucesso. E para você ter sucesso. Você tem que usar uma estratégia. Desenvolver uma estratégia. Ou usar a minha estratégia. Por exemplo. Você pode optar por isso. Após você comprar o curso trader profissional avançado. Se você optar por isso. Você deve testar durante 6 meses a 1 ano. Certo? Você deve ter paciência. Porque tem que treinar. Você tem que pagar o preço para ter sucesso. E pagar o preço para ter sucesso. E é o mesmo que um estagiário de engenharia. De uma empresa que deveria ganhar 7 mil reais. Mas ele ganha só 1.800 reais. Porque ele é estagiário. Ele fica 1, 2 anos na empresa estagiando. E só depois que ele começa a lucrar um absurdo na empresa. Porque ele fez o treinamento para ser o profissional. Que a empresa exige que ele seja. Então você tem que treinar durante 6 meses a 1 ano. Exatamente como aquele estagiário de engenharia. Para você ter o sucesso que eu tenho. Ou até muito melhor do que o sucesso que eu tenho no mercado financeiro. Certo? Então você tem que treinar durante 6 meses. Treinar com pouco dinheiro no começo. Simular em tempo real. Com pouco dinheiro. Ou se você não tem dinheiro. Com pouco dinheiro. Certo? E durante 6 meses a 1 ano. Você precisa provar para você mesmo que você sabe. Todas as regras psicológicas. Todas as regras do Trade System. Executar com precisão. Ter rapidez. Nessa última operação, por exemplo. Eu fiz o manejo de risco veloz. E muitos traders iniciantes. Que até fizeram o meu curso. Eles não tem muito amanhã. Ainda de fazer isso. E eles não conseguiram fazer o manejo de risco veloz. Então eles ficaram pensando. Pô, como que eu calculo isso? Eu já perdi a entrada. Eu não consegui entrar no mercado. E o preço foi embora. E eles perderam a operação. Ficaram negativos. E eu fiquei negativo. Mas muito menos negativos. Do que eles. Porque eu ganhei essa operação. Certo? E eles... Então aquele negócio. Não é simples. Não é fácil. É simples depois que você treina. Depois que você paga o preço. Para você ter sucesso como trader profissional. Então se você acha que vai comprar meu curso. E vai simplesmente ganhar dinheiro de uma hora para a outra. Se você acha que me seguindo no YouTube. Só vendo esses exemplos é o suficiente. Isso é só a ponta do iceberg. Você tem psicologia do... Você tem três DVDs de psicologia do trader. Por exemplo. Com três horas de treinamento. Certo? Você tem as armadilhas do mercado financeiro. Armadilhas da análise técnica. Você tem que ter conhecimento de tudo isso aqui. Principalmente armadilhas da análise técnica. Que a gente fala aqui nessa parte de desmascarando os analistas do mercado e as notícias. Então você tem que estar ciente dessas armadilhas que tem no mercado. Porque isso vai influenciar você a errar. Certo? Então pessoal. Temos realmente que treinar. Você tem que investir em educação. Eu investi em educação. Comprei livros que realmente me fizeram perder fortunas. Mas aprendi que aquilo é errado. Então pelo menos eu ganhei alguma coisa. Certo? Mas tudo é válido você conhecer. Só que você tem que testar antes. O meu erro no passado foi que eu não testei. Eu li um livro. Eu fiz um curso de uma escola famosa. E o cara falava que dava certo. Eu fui e coloquei todo o meu dinheiro lá acreditando nisso. E errei. Então você tem que... Se eu tivesse testado durante seis meses a um ano. Se eu tivesse feito igual o estagiário de engenharia faz. Eu estaria muito melhor hoje. Certo? Então é isso. É o recado que eu dou pra vocês. Se vocês vão fazer o meu curso. Ou vão fazer o curso de outra escola. Teste durante seis meses a um ano. Porque é preciso pagar o preço. Tem pessoas com PHD em economia. Que administravam fundos e quebraram. Faliram. Porque não estavam preparados e achavam que estavam. Ok? Um abraço.